Que canseira! Passei a noite inteira procurando o pelo do rabo do gato que fala. Acho que estou mesmo ficando velho. Uma árvore! Que bela árvore! Hum! Até os magos se cansam. Mago? Eu acho que vou descansar um pouco embaixo desta árvore. Nossa, nossa, nossa! Será, será, será? Quem é que está sussurrando aí em cima desta árvore? Sou eu! Quem? Eu! Ah! Uma minhoquinha! Minhoca não! Sem topéia! E o meu nome é Judite! Oh! Claro, claro, claro! Da família das... Lagartas! Se não me falha a memória! Não! Da família das quilópodas! E com muito orgulho! Oh! Mas é claro que é com muito orgulho! Oh! Deixa-me vê-la! Deixa-me vê-la! Oh! Você queima! Eu não queimo! Oh! Deixa-me vê-la mais de perto! Oh! Até que você é muito bonitinha! Muito obrigada! Mas o senhor é o... Oh! Mil perdões! Esqueci de me apresentar! Todos me conhecem como o mago da floresta! Hã? A seu dispor! O senhor é o mago? O senhor é o mago da floresta? Aham! Ué! Você me conhece? Eu já ouvi muito falar do senhor! Céus! Estou ficando famoso! Quem foi que falou de mim? O sol e o gato! Ah! O meu amigo sol e o gato! O gato! O gato que fala? Isso mesmo! Por acaso o nome dele é Godofredo, mas pode chamá-lo de Godô? Isso mesmo! Oh! Céus! Mãe natureza! Onde ele está? Onde ele está? Ele saiu correndo! Para que lado? Acho que por ali! Oh! Eu vou atrás! Oh! Seu mago! Seu mago! O sol me disse que só o senhor pode me ajudar! Eu? Sim! Ajudar você? Sim! A quê? A ser grande! Oh! Não! Outra vez essa história de ser grande! Hum! Para que é que você quer ser grande? Eu quero ser grande porque eu tenho uma missão muito importante! E também porque eu quero brincar com as crianças! Sabe o que é, senhor mago? Todas as noites eu sonho que eu fico grande, desço da árvore e brinco muito com as crianças! Oh! Sinto muito, mas não poderei ajudá-la! A última vez que usei magia para fazer crescer, eu transformei um duende num gato! E você sabe quem? Não! Godô! Ele é um duende? É! Ele é um duende! Aliás, muito respeitado por aqui, por sinal! Olhem que encrenca me meti! Quando me procurou, pediu a mesma coisa que você! Que eu o fizesse crescer! Queria se aproximar das pessoas! Queria pedir ajuda! Eu achei a ideia brilhante! Mas quando fui fazer a magia, errei algumas palavrinhas e o transformei num gato! Agora, quem precisa de ajuda sou eu! Eu preciso de um punhado do pelo do rabo dele! Mas pra quê? É o último ingrediente que falta para fazer a minha poção mágica! Fazê-lo voltar ao normal! Assim, resolveremos o problema das florestas e todos terão orgulho de mim! Ah! Mas eu já tenho muito orgulho do senhor! Verdade? Verdade! Ah, Judite, você está querendo me animar! Não! É que eu tenho certeza que comigo a mágica vai funcionar! Que mágica? A mágica! De fazê-la crescer? Isso mesmo! Não, 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 não! Nem pensar! Nem pensar! Mas, senhor mago, eu quero brincar com as crianças! Não, 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 nem pensar, Judite! Eu já errei uma vez! Não quero errar novamente! Ah, senhor mago, eu quero ajudar os duendes a salvar as florestas! Mas é melhor não arriscar, Judite! Melhor não arriscar! Senhor mago, se eu for um pouquinho maior, eu posso ajudar o senhor a procurar o gato! Me ajudar? É! A procurar o gato? Isso mesmo! Oh, céus! Por que não pensei nisso antes? Claro, se você fosse um pouquinho maior! Isso! Que tal? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver... Assim! Um pouquinho mais! Oh, céus! Ah! Assim, ó! E assim, assim! Um pouquinho mais! Um pouquinho mais! Ah! Na altura do meu joelho! Assim! Dá pra ser maiorzinha? Não, não dá! Na altura do meu joelho, então, e pronto! Então tá bom! Na altura do joelho, e pronto! Muito bem! Então você quer crescer, hein? Isso mesmo! Em primeiro lugar, você vai fechar os seus olhinhos e desejar com muita, muita, muita força que seus sonhos se transformem em realidade! Então, eu farei a magia! Mas... Mas... Não se esqueça! Você me prometeu procurar o pelo do rabo do gato que fala, certo? Certo! Não ouvi, certo? Certo! Muito bem! Oh, espero não estar me metendo em mais encrenca! Vamos às palavras certas para fazer crescer! Oh, quais são mesmo as palavras certas? Hum, pense... Oh, eu vou precisar de uma varinha mágica muito poderosa! Hum, vamos ver... Esta aqui! O que? Não, 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 não! Não, não, não! Esta! Esta é perfeita! Vamos lá! Muito bem! Pense! Hum, lembrei! Lembrei! Do começo... Posição 62 para mágicas difíceis! Um passo à frente! Mãos para cima! Emanando energia positiva a um, a um, a um, a um... Agora... Abra-te! César! Então é esta! Esta abre porta, janelas, trancas, fechaduras, cadeados... Não, 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 não! Não é para abrir! É para crescer! Oh, céus! Oh, pense, pense! Ah, hum... Ah, 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 ah... Lembrei! Lembrei! Muito bem! Agora... Abra-cadabra... Olho de cara! Não, não! Não é esta! Não é esta! Oh, céus! Esta magia é muito poderosa! Se algo der errado, não vão conseguir reverter o processo! Hum, pense! Pense! Melhor desistir! Hum... Tive uma ideia! Vou trocar a varinha! Esta faz... Plim! E esta... Plum! Oh! Plim, plum! Plim, plum! Oh! Lembrei! Lembrei! Do começo... Posição 62 para mágicas difíceis! Um passo à frente! Mãos para cima! Emanando muita energia positiva! Vamosrum! Ai... 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 Prim, plim! Plum, plum! Mãe! Ai... 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 Nossa! Eu estou crescendo! Deu certo! Nossa! Ai... Eu estou ficando grande! Deu mesmo certo! Eu estou ficando enorme! Enorme? Eu estou maior do que grande! Com mil trovões, o que foi que eu fiz? Eu nem vejo o fim do meu corpinho! Isso não vai dar certo! Não vai dar certo! Ou varinha para parar de crescer! Esqueci em casa! Oh, Judite! Cadê você? Eu estou indo, senhor mago! Eu já estou indo! Oi, seu mago! Eu estou aqui! Oh, com mil trovões! Você cresceu demais! Mas que importância isso tem! O que importa é que eu estou aqui! Oh, espera um pouco! Espera um pouco! Judite! Cadê suas perninhas? Oh, céus! Eu esqueci de fazer as suas perninhas! Eu vou fazê-la voltar ao normal agora! Ah, não! Nós já chegamos até aqui! E além do mais, este é o meu sonho! Mas, Judite! Senhor mago, a minha mãe diz que para tudo tem um jeito! É porque sua mãe não viu uma coisa destas! É por isso! Vamos pensar, senhor mago! Pense, 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 pensa, pensa, pensa! Pensa! Já sei! Sabe? E se as crianças forem as minhas perninhas? Não é o meu sonho brincar com as crianças? Crianças? Perninhas de crianças? Ih, agora que eu estou enorme! As minhas pernas podem ser do tamanho das pernas das crianças! O senhor pode fazer mais uma mágica! Sabe? Uma mágica para completar esta daqui! Esta deu tão certo! Hum! É! Quase certo! Você quer dizer, né? Quase certo! Ah! Mas, se eu tiver perninhas, eu posso ajudar o senhor a procurar o pelo do rabo do gato que fala! Uh! Uh! Uh, claro! Você poderia me ajudar? Está bem! Você me convenceu! Vamos fazer uma boa mágica para perninhas de criança! Só as perninhas? Não! É melhor o senhor fazer uma mágica para trazer as crianças inteiras! Chudite, você é mesmo exigente, hein? Ah! Mas o senhor vai ter uma ótima ajudante! Eu prometo! Então está bem! Vamos lá! Magia para trazer crianças! Pense! Agora! Alakazam! Pede churando! Traga pernocas! Para fazer uma pororoca! Pernocas não! Crianças inteiras! Claro! Crianças inteiras! Muito bem! Vamos lá! Alakazam! Pede churando! Traga criança! Para fazer uma rindenta! Acelera! Tchau! Tchau, tchau Crianças, que maravilha Vocês foram os pés mais lindos que uma centopeia podia ter Oh, deu certo Oh céus, que maravilha Procuramos e achamos o pelo do rabo do gato que fala Eu sou mesmo incrível Prepare-se Judite, porque você vai voltar ao normal Tchau Tchau